No vídeo da semana passada, da nossa série Manto Repórter, nós contamos a história da chegada do Juventus à 1ª Divisão, em 1930. Aliás, ainda não era o Juventus, e sim o Couto Anifício Rodolfo Crespi, futebol clube. Para ser aceito na 1ª Divisão, nós falamos que o clube precisou mudar de nome e adotou a namentatura Juventus, que o utiliza até hoje. E ainda aproveitou a oportunidade para mudar também as suas cores, que passaram a ser Grenard e o Branco Turismo. Nós contamos na semana passada, e existem muitas lendas e folclórias relacionadas a essa mudança. Nós paramos aí, e vamos falar sobre isso hoje. Olá, amigos do Manto Juventino. Juventus Atômico. Amigos e amigas do canal Manto Juventino, hoje é o Centenário do Juventus. Hoje é um vídeo especial falando das origens do clube e resgatando algumas coisas interessantes sobre a origem das cores e do nome do nosso clube. O Couto Anifício Rodolfo Crespi era uma grande indústria têxtil localizada no bairro da Moca, entre as ruas Jaivari, Itacoari e Rua dos Trilhos. Essa empresa era comandada pelo industrial italiano Rodolfo Crespi, uma das maiores, se não a maior indústria têxtil do Brasil naquele tempo. E na época da sua fundação, da fundação do clube, existiam também outros clubes de São Paulo ligados a fábricas, que realizavam seus campeonatos de várzea, suas disputas em festivais, sempre ligados e sempre usando nomes de outras empresas. Por exemplo, a Associação São Paulo Alpargatas, que levava o nome da indústria têxtil que existe até hoje, e que já foi dona de marcas como Topper e Rainha. A Associação Atlética Scarpa tinha nascido originalmente como Juta Belém Futebol Clube, ligado à Companhia Nacional de Tecidos da Juta, que pertencia ao industrial Jorge Street. Você já deve ter ouvido falar esse nome. E vendeu para a família Scarpa, você também já deve ter ouvido falar esse nome, você conhece o Chiquinho Scarpa e a família dele. Outro clube também ligado a fábricas, o clube atlético Silics, com sede no bairro do Ipiranga, pertencia a fábricas de ferro esmaltado Silics. Esses clubes todos citados, todos eles, mudaram de nome para se desassociar das indústrias das fábricas. O São Paulo Alpargatas mudou de nome para Albion, e com esse nome foi um campeão paulista em 1933, título reconhecido recentemente, e também reconhecido junto com o título do Juventus de 1934. Nós já contamos essa história aqui, e nós levantamos esse troféu também. O Scarpa, por sua vez, volta a se chamar Juta Belém, e depois adota a denominação de Maria Zélia, encerrando suas atividades com esse nome. Já o Silics, ele assume o nome de América. Todas essas mudanças aconteceram para desvincular as empresas dos clubes. Então nós voltamos aos Juventus. Em janeiro de 1930, o cotonifício Rodolfo Crespi foi campeão da primeira divisão da Ápia, e pletiu a sua entrada na divisão principal. Para isso acontecer, no entanto, o clube precisava mudar de nome. Vejam que a data da última rodada que deu o título ao Crespi aconteceu em 26 de janeiro de 1930. O preparado seguinte começou em 16 de março do mesmo ano. Assim, a mudança do nome ocorreu rápido entre essas duas datas aí. Houve uma assembleia geral extraordinária, que foi realizada no dia 19 de fevereiro de 1930. Nessa data, foi aprovada a alteração do nome do cotonifício Rodolfo Crespi para o clube atletico Juventus. Guarde a data, 19 de fevereiro. Porém, antes mesmo dessa aprovação oficial, já havia sido utilizado e adotado o nome Juventus anteriormente, já antes disso. Veja esse comunicado publicado na Folha da Manhã, em 2 de fevereiro de 1930. Curiosamente, você vê aí que na mesma reunião em que foi aprovada a mudança do nome do cotonifício Crespi para Juventus pela federação, também foi aprovado o ingresso do São Paulo Futebol Clube na divisão principal. E em termos formais, isso se deu pela mudança de nome da Associação Atlética das Palmeiras na inscrição. Olha aí, que interessante. No dia 4 de fevereiro de 1930, a Folha da Noite publicou O Juventus ex-Crespi, clube que está radicalmente ligado aos grandes estabelecimentos industriais da Moca e dos quais ultimamente não adivinha o nome, trocado justamente para que não pensem que tem o clube ligação à fábrica, aspira, agora que levantou o campeonato da divisão inferior à principal, um lugar contra os chamados grandes clubes. Veja como as coisas aconteceram de forma invertida, Com o nome de Juventus já escolhido e adotado junto à própria federação, a formalização da mudança aconteceu depois, só por último. A convocação da Assembleia Extraordinária do clube foi feita pelos jornais, como manda a lei, e a Assembleia realizada, como eu falei, no dia 19 de fevereiro. Vamos passar então para o que constou da ata dessa Assembleia redigida pelo secretário Ângelo Agarelli. Em conversa com o Sr. Presidente Conde Adriano Crespi, o vice-presidente Eduardo Patrima lhe expôs a situação do futuro do clube. Assim, aproveitando o prestígio que desfruta atualmente o clube de grandes tradições na Europa, propunha para se mudasse o nome do Contro-Anifício Rodolfo Crespi Futebol Clube para o de Clube Atlético Juventus, sendo aprovada por todos os presentes. E, finalmente, na Assembleia realizada, agora outra Assembleia, na Associação Paulista de Esportes Atléticos, no dia 25 de fevereiro de 1930, foi aprovada a entrada do Juventus na divisão especial, ou na divisão principal. Teve espaço até para essa nota bem humorada na Folha da Noite. A moca ficará hoje inundada de água, daquela que passarinha ou não bebe. O Juventus festejará sua ascensão à divisão principal. Bom, a questão do ingresso do Juventus na primeira divisão está resolvida. Agora nós vamos contar como as cores e o nome do clube surgiram. Onde vem tudo isso? A origem do nome do clube é bem evidente. Teve inspiração na Juventus de Turim, como foi dito na própria Assembleia feita para aprovação da mudança da denominação. E, inicialmente, de acordo com o livro Glórias de um Moleque Travesso, também seriam adotadas as cores da Juventus italiana, o preto e o branco. Porém, percebeu-se que existiam muitos times pretos e brancos na divisão. E, assim, para evitar o confronto de cores iguais, o próprio Conde Rodolfo Crespi, que tinha sugerido a mudança de nome para Juventus, propôs a adoção do Grenat, a cor do outro time de Turim, o Torino. E que era uma cor, evidentemente, não utilizada por nenhuma outra gremiação aqui em São Paulo. Mas outras versões mais romantizadas da história dizem que os fundadores do clube eram dois irmãos. Vão torcia para o Torino, vão torcia para Juventus, para não brigarem, adotaram a cor de um nome e do outro. Também tem quem diga que esses irmãos eram filhos do Conde Rodolfo Crespi. Vamos, então, ver quais eram os filhos dele. Será que alguém influenciou alguma coisa? O Conde Rodolfo Crespi e a Condessa Marina Crespi tiveram quatro filhos, a Renata, o Adriano, o Dino e o Raul. A Renata foi casada com o Fábio Prado, prefeito de São Paulo. Entre 1934 e 1938, ela esteve envolvida em artes e obras de caridade. Ela não se interessava por futebol. Inclusive, a casa onde morava o casal, o casal Crespi e Prado, ele depois se tornou o Museu da Casa Brasileira. Já o Dino Crespi gostava do clube, mas foi barbaramente assassinado em 1929, um crime que chocou a cidade de São Paulo. Sobraram, então, na data de mudança de nome de Juventus, para Juventus, Raul e o Adriano Crespi. O Raul era um esportista, chegou a jogar futebol, mas o que ele gostava mesmo era a corrida de automóvel e de motocicleta. O Clube Atlético Juventus até promoveu prova ciclística de pedestrianismo com o nome do Raul. Inclusive, nós temos no nosso acervo uma medalha de uma prova Raul Crespi de corrida de rua, de pedestrianismo. Ele também foi presidente de um clube, mas não era o Juventus, nem era o Crespi. Era o clube dos ex-alunos do Colégio Dante Alighieri, que chegou inclusive a participar de um contrato da terceira divisão até, e a camisa, por curiosidade, era azul. Mas o envolvimento dele com clubes é esse. Já o Adriano Crespi, esse sim, foi um dirigente atuante, forte e presidente dos Juventus por 20 anos. Ele tomou as regras do clube, dizem, com mãos de ferro, administrando o clube como verdadeira empresa da família Crespi. Nós não tínhamos nenhuma informação que pudesse confirmar ou dar indício de que o nome dos Juventus e as cores dos Juventus foram dadas para agradar os irmãos Raul e Adriano Crespi, até que nós visitamos a exposição, noni de São Paulo, do pesquisador italiano Oliveiro Pluviano. Ele escreveu um livro também com o mesmo nome, com mais informações sobre personalidades que imigraram da Itália. Uma das personalidades que ele estudou foi o conde Rodolfo Crespi e ele entrevistou Silvio Maria Crespi, filho de Raul e sobrinho de Adriano. Abrindo aspas para as palavras de Silvio Maria Crespi, nós encontramos isso. Os dois filhos, Adriano e Dino, eram fanáticos para o futebol e torciam pelos dois times de Turim, o Juventus e o Grande Torino. Se me perguntar quem torcia para Juve e quem torcia para Torino, não sei. Porém, convencido por eles, Rodolfo mudou o nome para Clube Atlético Juventus com a camisa Granado Torino. E assim nasceu o Juventus Brasileiro, com as cores do Torino. Encerramos nossa história por aqui. Mas se você quiser conhecer mais sobre a história da família Crespi e de outros imigrantes e também olhar as camisas antigas dos Juventus da nossa coleção, está tudo em exibição nas exposições Nônia de São Paulo e Manto Juventino na quadra do estádio da Rua Javaria, aqui na Móquia, até o fim desse mês de abril. Nós voltamos na semana que vem com mais um vídeo. Obrigado por assistir. Quero que você celebre a história dos Juventus e celebre esse centenário especial dos Juventus com pizza e vinho na sua casa. E a semana que vem estamos de volta com mais um vídeo. Um grande abraço. Até mais.